Você pode ter todas as habilidades do mundo, mas se você não tiver coragem e confiança no que faz, você não vai a lugar nenhum. Pra conseguir alguma coisa na vida é preciso ter coragem. Coragem pra errar, coragem pra cair, coragem pra falhar. Mas acima de tudo, coragem pra continuar em frente quando tudo isso acontecer. Esqueça a motivação. Motivação funciona bem no começo, mas depois de um tempo, você não precisa mais de motivação. O que você vai precisar é disciplina. Alcançar vitórias tem um custo. Sonhar é de graça, mas qualquer objetivo vai ter um preço. O seu sonho vai te custar tempo, esforço, sacrifício e suor. Você não pode ter medo de errar. Estar errado custa menos do que não fazer nada. Pois se você erra, você aprende. Mas se você não fizer nada, nada vai mudar. Todos os dias, você tem que fazer pelo menos uma coisa que te aproxime dos seus objetivos. E se você errar, não se deixe levar pelos pensamentos negativos. Entenda? Há mais do que apenas um caminho pra chegar no topo da montanha. Todo mundo em algum momento pensa em desistir. Mas o que você faz exatamente nesses momentos, é que vai determinar quem você vai ser. Você tem ideia de qual será o seu futuro? Você tem ideia do que o futuro está guardando pra você? O lugar onde você vai estar daqui a 5 ou 10 anos é resultado direto das decisões que você está tomando hoje. Tudo o que você está fazendo no seu dia a dia está construindo o futuro que você vai ter. Tenha consciência do que você faz todos os dias. Não subestime o poder dos hábitos. Decide agora o que você quer se tornar. E a partir de hoje, torna isso foco de toda a sua atenção e energia diariamente. Na vida, você só terá duas opções. Ou você luta pelos seus sonhos, ou se arrepende por não tentar. Escolha com sabedoria. Nunca se vitimize e jamais sinta a pena de si mesmo. Você tem que fazer coisas novas sempre. Se desafiar constantemente. Pra viver coisas que você nunca viveu, você vai ter que fazer necessariamente coisas que você nunca fez na sua vida. Não perca tempo e energia em coisas que estão fora do teu controle. Você precisa aceitar a sua situação e encarar a realidade. Você precisa aceitar e encarar os seus defeitos, os seus erros, corrigi-los e continuar em frente. Assuma riscos pra vencer na vida. Tenha coragem de viver. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti